Fala galera do Tube, beleza? Tinho do canal Tinho Gamer Só tá adicionando missão ultimamente É isso aí Ó, vamos lá na última lá também Tinho É isso aí galerinha Todas as missões, só nada E é isso aí Gostou dá um like aí, até a próxima, valeu Tinho Tinho